Olá, amigos, eu sou o Márcio Guerra. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso TikTok. Me segue no TikTok, estou postando lá quase todo dia. Vou virar essas cadeiras aí, filho. Espera, essa música não poderia... Não, não quero assistir esse cara hoje, não. Não, não quero assistir esse cara hoje. Tenho nada. Você é o Márcio Guerra, você é o Márcio Guerra. É o Márcio Guerra. Falando! Eu acredito! Olha que voz doce, linda Acabou Vambora Vai, filha Ah, entendi Tá, então agora entendi Virou um desafio fazer o melisma que essa menina fez no The Voice Posso me empolgar Aquilo que eu já falei The Voice tem que virar logo na entrada Se for preciso pegar o refrão da música e colocar no começo Coloca Na música de apresentação do The Voice Faça o que for melhor É uma blind audition Faça o que for melhor Para que os técnicos virem o mais rápido possível Por que você faz assim? Não fala assim de mim E eu sei que chora E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora O meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou Muito bem Next Opa 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 Eu acredito Uau a aula Essa eu não vou poder colocar inteiro Vai ter problema de aviso de copyright Não reclama comigo Reclama com as gravadoras E se esse tiver Eu vou botar aqui o nome da gravadora Pra você saber qual foi Tenho quase certeza que vai dar copyright Next Maria Maria Aqui a questão não é só você puxar o ar Tem gente que faz isso né Enche de ar E começa a fazer a nota Não é isso não Não é a quantidade de ar que você puxa pra fazer a nota E sim como você distribui a vibração aqui dentro Pra que esse ar demore mais pra sair Essa é a técnica Next Opa Gente Desisto Desisto não Desisto não Olha a afinação Eu entendi a proposta Eu entendi a proposta Mas assim Tem que cantar Tudo no mesmo tom Isso vale pra todos vocês Se vocês ficarem acostumando com isso Vocês vão começar a desafinar a voz de vocês Vão criar imprecisões na voz Se vocês ficarem deixando a posição mecânica Tomar conta da tonalidade Não sei se me fiz entender O ajuste que se faz pra criar um efeito Ela não pode ser mais importante Que a tonalidade da música L de novo Mas aqui tá longo Não posso deixar não Vambora Next Caramba Voz cheia Vai lá Fia Fui tentar reproduzir no Eterrey É isso aí Triste Louca Ou mal Será qualificada É quem recusar Seguir receita tal A receita cultural Do marido Da família Cuida Cuida Da rotina Não vou colocar muito E as mim foi ela que me mandou Legal Next Jesus Não ligue Se agora eu chorar Tem estado a mim Se estou chorando É porque sei Que estás aqui Muito bonito o timbre dela Você foi minha Você foi minha força Quando eu estava Me Você foi minha voz Quando eu não podia falar Você foi minha voz Quando eu não podia falar Quando eu não podia ver Você viu as bestas As palavras É por isso que eu adoro O timking Me segue lá no timking Que é Márcio Garrakan Igual do Instagram Mas agora eu quero saber a sua opinião Deixa aqui embaixo seu comentário Você já conhecia todas essas vozes Que eu mostrei aqui Você está ligado Você está ligada Nos desafios do timking Foi você que me marcou Foi você que me mandou esse vídeo Deixa aqui embaixo seu comentário E claro A sua sugestão Para os próximos episódios Do meu Do seu Do nosso Timking Para você que ainda não é inscrito Nesta bagaceira de canal Eu faço o desafio Assista 3 vídeos seguidos E só Se você gostar do conteúdo Você vai se inscrever Está combinado? Atenção alunos do Método MGC Método Márcio Guerra de Canto Dá uma olhada lá na plataforma Que tem um monte de exercício Para vocês E para você que ainda não conhece O Método MGC O Método Márcio Guerra de Canto O link está aqui embaixo Na descrição Eu sou o Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Fui